Desigualdade caiu no Brasil, vai lá. Dados da síntese de indicadores sociais do IBGE referentes ao ano de 2022 indicam que a desigualdade social no Brasil caiu para o menor patamar em 10 anos. O porcentual de pessoas em situação de pobreza caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022. Já a parcela de pessoas em extrema pobreza caiu de 9% para 5,9%. O índice de Gini é o medidor usado para estimar a desigualdade de renda e consiste em um número entre 0 e 1. Quanto mais baixo, menor a diferença entre as classes. Esse indicador ficou em 0,518 no ano passado, menor patamar da série iniciada em 2012. De acordo com o IBGE, se os programas sociais não existissem, o resultado seria pior e chegaria a 0,548. É o menor índice e tal, quer dizer que está tudo bem, vale o bem? Não tem muito pobre ainda, vai? Não, não. Apesar da melhora nos indicadores sociais, cerca de 67,8 milhões de brasileiros estavam em condição de pobreza em 2022 com renda nominal inferior a US$ 6,85 por dia. Outros 12,7 milhões estavam em condições de extrema pobreza com menos de US$ 2,15 de renda diária. A pesquisa considera as linhas de extrema pobreza e pobreza propostas pelo Banco Mundial atualizadas no final de 2022. Quando comparados a 2021, os dados do ano passado registraram que 10 milhões e 200 mil pessoas saíram da situação de pobreza e 6 milhões e 500 deixaram a pobreza, a extrema pobreza. Pobreza e extrema pobreza. Exatamente. De acordo com os cálculos do IBGE, a ausência dos programas sociais teria elevado a proporção de pobres no país de 31,6% para 35,4%. Já extrema pobreza teria subido de 5,9% para 10,6% da população. Depois você veja direitinho o que é a pobreza, a extrema pobreza, é tão pouco dinheiro e nós temos ainda 67,8 milhões de brasileiros que estavam em condição de pobreza em 2022, embora seja um ano considerado bom. Ah, então foi no governo Bolsonaro, porque ele teve políticas de inclusão? É que ali houve o pagamento do auxílio emergencial que continuou, continuou em 600 reais. E depois, felizmente, se manteve, não teve nenhuma política de distribuição de renda. Foi mesmo o auxílio emergencial e agora o valor do Bolsa Família. Olhem, esse dinheiro faz uma baita diferença. Isso é bom porque o programa existe, mas é ruim porque indica também o buraco social que há no Brasil e esse é o fato, é isso aí.